O Torta mandou aqui, tô com uma dúvida família, atrás da minha TV tem uma entrada escrito HDMI 3, o que é esse HDMI 3? É melhor que o 1 e o 2? Precisa jogar os anteriores pra entender o 3? Então, cara, deixa eu explicar pra vocês, tá faltando um negócio aí na tua compreensão, cara. O HDMI, ele é correspondente à versão do videogame que você tá usando, então se, por exemplo, você tem o Playstation 5, você tem que conectar ele no HDMI 5, senão ele não vai funcionar, a não ser que você jogue os jogos da Retro, né? Jogo de Play 4, aí roda no HDMI 4, entendeu? O Xbox Series você tem que colocar no HDMI 4, porque é a quarta geração de Xbox, né? Agora, se você quer só jogar os jogos de Xbox One, aí você pode usar no HDMI 3. Se quer jogar os de 360, funciona no HDMI 2. Agora, se você quer jogar os jogos só do primeiro Xbox, você pode conectar no HDMI 1, é assim que funciona. Massa, né? O Tex perguntou, a entrada óptica é pra colocar o olho? Sim, velho, aqui você tem que entender, ó, pra que serve a entrada óptica? Eu vou ensinar pra vocês. Tá ligado câmera digital? Que você tem tanto aquela telinha na câmera quanto aquele lugar pra pôr o olho? É a mesma coisa na entrada óptica, né? Se você enfiar o olho lá na entrada óptica, você consegue enxergar melhor, assim como na câmera você tem aquele quadradinho lá que é melhor pra tirar foto, entendeu? Brincadeira, crianças, pelo amor de Deus, não enfiem o olho na entrada óptica. Tem um laser vermelho naquela desgraça. Não quero ver ninguém que manda a retina pôr a culpa em mim. Não façam isso.